Eu acho que o Shum faz isso pra gente. Falo com o meu filho e se teve algum problema, vamos supor que aconteceu alguma coisa que quebrou a bicicleta ou a guitarra ou coisa que for, e eu posso entrar na internet e 5 minutos e fazer, olha, você vai receber um e-mail ou um text message do Shum dizendo assim, ó, foi recebido o dinheiro, já tá em processo. Isso não tem preço, né? Mude hoje para zoom.com e envie dinheiro para qualquer banco no Brasil em segundos com o novo aplicativo. Zoom.com, uma maneira mais fácil de enviar dinheiro ao Brasil. Eu faço transferência no Shum e funciona.